Já são muitas gerações de verdadeiros líderes, homens e mulheres, que aqui fizeram o seu percurso académico e que se afirmaram também junto de toda a comunidade portuguesa e também em termos internacionais. Num projeto há sempre alguém que tem que pensar, há sempre alguém que tem que acreditar. E nesse caso foram estes seis homens, liderados pelo professor Alfredo Sousa, que infelizmente já não está entre nós, que construíram aquilo que hoje está aqui também em Carcavelos. E nós em Cascais temos beneficiado muito desse mesmo ensejo dessas seis grandes personalidades que criaram a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto